Bom, então você quer saber como fazer uma linda cadeira dessa, né? Super confortável e muito resistente. Então você está no canal CERP e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí todo o passo a passo detalhado de como fazer uma linda cadeira dessa aí. Veja, uma cadeira muito boa, muito confortável e muito bonita. Eu vou ficar aqui então enquanto vocês assistam o vídeo aí. Bora pro vídeo. Obrigado a todos. Bom, então pra você fazer essa cadeira de ensadeira, nós vamos precisar então de dois pedaços de sarrafo com um metro e doze por seis de largura e dois e meia de espessura. Dois pedaços com noventa e cinco também de seis centímetros de largura por dois e meio de espessura. Quatro pedaços com quarenta e dois por seis por dois e meio, né? Dois pedaços com cinquenta e oito também de seis, né? E dois pedaços de cinquenta. Mais nove pedaços de quarenta e cinco por um e meio de espessura. Esse aqui é a mesma espessura que a do pallet, né? E oito pedaços com quarenta centímetros por um e meio também. Mais dois pedaços com cinquenta e oito por seis. Com dois e meio de espessura. E dois pedaços de cinquenta e dois por seis. Bom, então para dar continuidade aqui a gente vai separar então essas sarrafas aqui de quarenta e cinco e quarenta e esses de cinquenta e dois e cinquenta e oito a gente vai deixar separado e a gente vai utilizar mais no final. Então, esses dois de quarenta e dois, esses quatro de quarenta e dois aqui, ó, vou separar, deixar dois separados também, vou usar só dois de quarenta e dois, né? Então, esses de um e doze, de um e noventa e cinco e os de quarenta e dois, esses aqui todos esses a gente vai, eu vou arredondar as pontas dele aqui, então, né? Então, eu vou mostrar pra vocês o mesmo que eu vou estar fazendo pra arredondar as pontas aí. Então, né pessoal, arredondei as pontas, né? Agora, vamos pegar esse de um e doze, né? Que é a parte de baixo que a gente vai fazer uma cava aqui agora, né? Pra apoiar o rolete aqui que é a parte que dá a regulagem da altura da cadeira. Então, vamos pegar aqui, ó, da ponta pra cá, medindo dez, ó. Dez, vinte, trinta. Esses três espaços de dez centímetros que vai ser a nossa regulagem da cadeira. A cadeira aqui bem certinho, ó, a medida aqui. Eu vou fazer um risco aí dos dez centímetros que vai marcar. Uns dez, uns vinte e trinta. Agora é o seguinte, aqui nós vamos fazer um furo usando essa broca aqui, ó, a mais larga, a broca vinte, acho que é. Então, aqui, ó, pra marcar, ó, eu vou marcar a largura da broca aqui, ó, pra achar bem certinho o centro aqui, ó, pra parte superior do buraco aqui ficar, parei com esse risco aqui e essa beirada. Então, eu vou marcar aqui, ó, metade da broca aqui na ponta, ó, que eu já tenho o centro, ó. Então, né, agora eu vou fazer os furos aqui, ó, depois a gente faz um cortezinho aqui e ele vai ficar uma cava, né. Se você não tiver essa broca aqui, você pode fazer simplesmente um corte, assim, né, desde que encaixe um rolete, que vai encaixar um rolete com um cabo de vassoura, né. Então, eu vou fazer esses furos e eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Então, ó, já fiz os três furos aqui, ó, perceba que eu não larei todo ele, né, pra ele não lascar, né. Então, agora aqui eu vou pegar dessa parte pra cá, puxar cinco centímetros pra cá, ó. Dessa parte ali pra cá, cinco centímetros, ó. Dessa aqui também, cinco centímetros. E cinco centímetros. Agora, onde deu cinco centímetros, ó, vamos ligar ali, ó, que a gente vai cortar fora isso aqui, ó. Pra ficar esse encaixe aqui, ó. Cinco centímetros, agora eu vou cortar esse pedaço fora aqui e vai ficar o encaixezinho certinho com a regulagem. Então, esse é o encaixe da regulagem da cadeira, né. Então, agora eu vou estar passando a tupia aí pra fazer o acabamento aí e na sequência eu vou estar passando todas as medidas aí dos furos aí pra gente fazer a montagem dessa cadeira. Então, fica aí, continue no vídeo aí, se tá gostando aí, se inscreva no canal aí e dê seu like, que ajuda muito o nosso trabalho. Então, eu vou voltar a fazer a demonstração da tupia aí e já volto com as medidas dos furos aí. Então, eu vou voltar a fazer a demonstração. Bom, então agora vamos para a montagem, vamos para o furo então, vamos pegar esse que nós fizemos debaixo, né, o de 1 metro 12, né, e vamos dessa parte para cá. A parte do encaixe para lá, né, nessa parte aqui, a gente vai puxar 14 aqui, mais de 14 e 39, essa vem certinho o meio aqui, né, tem 6, então é 13. Bom, né, então eu vou furar aí usando a broca 6, né, que vai usar um parafuso de um parque, então 14 aqui, 39 aqui, né. Bom, agora a gente vai posicionar, né, os encaixes para cima, né, aí agora a gente vai pegar o de 52, né, de 52 a gente vai fixar ele daqui, agora. Aqui eu vou ter que fazer o encaixe aqui, né, então para esse encaixe aqui, ó, eu vou ter que fazer o encaixe aqui para encaixar essa madeira aqui, né, então eu vou puxar aqui, ó, um centímetro e meio daqui, ó, na verdade. Eu vou pegar a própria madeira, né, para fazer o encaixe para ele ajustar perfeitamente. Então, pessoal, agora eu vou pegar e montar aqui essa parte, porque aqui, ó, é com sarrafa de 52, né. Bom, essa aqui é a base da nossa cadeira. Bom, então agora vamos pegar os dois com 50, as pontas arredondadas, para conhecer os pés da frente da cadeira. Então, essa a gente vai medir daqui, ó, 3 centímetros, que é a metade, né, para fazer um furo bem no centro aqui, né, de medida. 3 centímetros para cada lado vai dar bem no centro, ó, 3 centímetros aqui, 3 centímetros aqui, 3 centímetros aqui. Agora, desse furo para cá, vamos puxar 15 centímetros. 15 centímetros. Olha aqui, os furo nessa parte, né, agora nessa outra ponta de cá, vou fazer aquele mesmo encaixe aqui, só que dessa vez com um sarrafinho de 58, né. Então, tá aí, ó, os dois pés de 50 fixado de 58, né. Bom, então agora eu vou pegá-los com 95, né. Eu fiz o encaixe de um lado aqui, ó, das duas peças, né. Agora aqui a gente vai medir os outros furos, aqui vai 3 furos, ó. Então, tá aí daqui, 3 centímetros aqui, né, que é o meio, vai um furo, né. Um furo nos 3 centímetros aqui, o outro furo nos 29 e o outro furo nos 50. A trela fixa na ponta aqui, 3 centímetros um furo, 29 o outro e 50 o outro. Bem centralizado mesmo. Agora, nessas cavas aqui, eu vou colocar o outro sarrafo de 58. É assim, ó, tá aí, ó, fixado, as de 95 com o outro pedaço de 58. E agora tem os bracinhos, que é os de 42, né. Esse aqui vai fazer um furo em cada ponta, né, 3 centímetros de cada lado aqui, ó. 42, um furo em cada ponta, né. E agora tem os de 58, né. De 58, eu vou fazer um furo aqui nos 3 centímetros aqui, numa ponta. Esse é o de 58, né, um furo em cada ponta, e agora aqui na outra ponta aqui, vou fazer o encaixe para encaixar esse rolete aqui, né. Que pode ser utilizado no cabo de vassoura também. Bom, então agora vamos para a montagem, né. Coloca essa parte aqui, a base aqui, ó. Aí nessa parte dos encaixes aqui, ó. A gente vai pegar essa parte aqui, ó. Que é do sarrafo de 95, né. Vou botar ele para a casa, né. Então esse furo, o primeiro aqui, ó. A gente vai botar nesse segundo furo aqui, ó. Então eu escaguei o lado aqui, ó. Vou escaguei o lado aqui para entrar um pouquinho para a fursa dele. A parte de 95 para trás, né. Bom, então agora vamos botar a parte da frente dos pés, né. Essa dos pés aqui, ó. É nesse segundo furo aqui, ó. No furo do meio, ele vai nesse furo da beirada aqui, né. Bom, e agora eu vou botar o de 42 aqui. Ele vai nesse furo desse aqui, da ponta aqui. Ligado nesse daqui, no de 95, ó. Ó, ele fecha bem certinho os furo aqui, né. Bom, então agora a gente vamos colocar o de 95, né. Nessa parte de cá, ó. A parte dos encaixes para cá, desse furo aqui, ó. Nessa aqui, a gente vai encaixar aqui. Ela já está com o encaixe pronto aqui, né. Que ela vai uma aqui e a outra aqui, né. Aí depois a gente vai colocar esse rolete aqui, né. Para esse rolete encaixar aqui em cima. Bom, então agora nesses de 95 que a gente colocou aqui, ó. Eu coloquei o encaixezinho aqui, né. A gente vai colocar o rolete aqui, né. Eu deixo para cortar esse rolete no final aqui, que eu consigo encaixar ele aqui, ó. Para ver bem certinho a medida aqui, né. Para não ficar muita folga aqui, né. Então aqui a gente controla aqui o tamanho, né. Conforme a espessura da madeira, que pode mudar um pouquinho o tamanho. Então, com esse aqui eu já cortei na medida certinha. E ele encaixou certinho. Bom, pessoal. Essa é a estrutura da nossa cadeira, né. Então, pessoal. Essa aqui é o sarrafo do metro e doze, né. Esse aqui é o de 50. Esse aqui é o de 95, né. Esse aqui é o de 42. E esse aqui é o de 58, né. Aí os de 52 vão aqui por dentro, né. Que é o mais pequeno. E o de 58 faz as cabeceiras aqui por fora. Então esse outro sarrafinho de 42 que a gente deixou para trás. A gente vai fazer o apoio do braço aqui, então, né. Então o que eu vou fazer, eu vou arredondar essa ponta aqui, né. E tirar um pedacinho aqui para ele ficar com um apoio de braço legal aí na cadeira. Bom, então esse aqui é o assento da cadeira, né, pessoal. Então aqui, ó. Essa aqui é o sarrafinho aquele de 40, de 45, né. Eu botei ele em um estrelaçado assim, né. Para ele dar esse detalhe aqui na volta, né. E ele tem que ficar na medida aqui, ó. O detalhe dele ficar com um metro e dezenove, né. Então aqui, como é que eu vou fazer aqui, né. Eu vou ter que furar ele depois aqui. Então eu vou marcar aqui com essa sarrafinha a partir do mais curto aqui, né. Então eu vou deixar a mesma espessura aqui da reguinha aqui, né. Aí eu risco todas elas junto, né. Depois a gente faz um pouco para passar a corna por dentro. É isso aí. Agora eu vou furar ela aqui, né. E já volto aí para nós fazer, terminar a montagem da cadeira. Bom, então aqui eu já furei aqui, né. Na mesma medida que deu o fundo do sarrafinho, né. O meu aqui deu 32, né. Então agora eu passei a cordinha aqui, né. Então agora eu vou passar as madeirinhas aí para fazer o acento. Então eu vou baixá-la aqui para ser melhor que colocar. Bom, então eu já passei a cordinha, né. O sarrafinho. E é a boa da nossa cadeira. A gente pega aqui, ó. Então está aí a cadeira, né, pessoal. Aí está aí até a regulagem aqui, ó. Vou botar a nossa cima, ó. Muito boa a cadeirinha aí, ó. Tá fácil de fazer, se é boa, dá para vender, pessoal. É um bom dinheiro, você pode fazer para você ou para vender, né. Está aí, espero poder ter ajudado aí no de bom. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri